Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo da nossa batalha de Masterchef. Pra quem, assim como eu, também ama programas de culinária, com certeza conhece o Masterchef. Eu, desde pequenininha, sempre assisti o Cake Boss, que é do Buddy, Chef's Table, já assisti vários programas, eu amo aquela batalha de cupcakes. Adoro! E o Masterchef é o nosso programa brasileiro, que tem super destaque, porque realmente só tem chefes renomados, comidas maravilhosas, jurados incríveis. E quem cozinha lá também, gente, eu assisto com água na boca. E pra quem não sabe, os jurados do Masterchef, que são chefes renomadíssimos, possuem restaurantes aqui em São Paulo. E por isso, temos aqui neste canal maravilhoso, o quadro Batalha de Masterchef, em que eu comparo exatamente a mesma comida de dois ou três chefes do Masterchef. E a batalha de hoje é de dois dos mais famosos jurados. O Fogaça versus o Jacã. E o prato principal dessa disputa será uma lasanha. E eu já estou aqui com os dois pedidos. Aqui temos Eric Jacin, que é o Jojo Gastro. Gente, olha que bonitinho o adesivo. Muito fofo. É ele desenhadinho. Fofo demais. E aqui temos a sacola do Jamile Restaurante, de Henrique Fogaça. Tchan, 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 tchan. Agora sim. Aqui temos a lasanha do Jacã, que está muito, muito, muito bonita. E aqui temos a lasanha do Fogaça. Fogaça me ganha, sabe onde? No potinho, gente. Esses potinhos, depois eu reutilizo sempre. Ele é tipo uma marmitex. Eu amo lugares que enviam assim, porque depois é um potinho que a gente usa na vida. Agora sim, bonitinhos, fofinhos, empratados. Vou mostrar pra vocês aqui a lasanha do Jacã. Olha, que linda, gente. É uma lasanha maravilhosa. Vem com um molho delicinha. Molho bem pastoso. Até o empratamento ficou bonito aqui, viu? E esta é a lasanha do Fogaça. Olha isso, que lasanha bonita, viu? Ela vem com essa rúcula pra colocar em cima. Eu vou ler a descrição todinha aqui com vocês. Então vamos começar com a descrição da lasanha do Jacã, que é uma lasanha de vitelo. Lasanha de vitelo com massa fresca e fonduta de queijo com glacê. E custou R$69,00. Já a lasanha do Fogaça é a lasanha brasilita. Lasanha de massa fresca artesanal, regada ao molho bechamel, tomates frescos, delicioso a bolonhesa e finalizado com pesto de rúcula com castanhas de caju. E custou R$72,00. Então a diferença de valor é muito, muito, muito pequena. São simplesmente R$3,00 de diferença entre uma e a outra. Porém, como eu mostrei pra vocês, vocês viram a diferença de tamanho entre uma lasanha e a outra. Aqui temos metade dela. E aqui tem tipo assim, um pedacinho de tudo isso. Com relação a custo-benefício, sem dúvida nenhuma, a Fogaça sai na disparada. Mas agora chega de falar, chega de mostrar, porque o que mais importa é saborear essas lasanhas. Vou começar aqui pelo Jacã, que eu tô realmente curiosa, curiosíssima. Nossa, muito macia essa lasanha, viu? Olha isso! Cheia de queijos e com muita carne. Gente, eu tô salivando, não tô conseguindo aguentar aqui, não. Nossa, muito boa. Muito, muito, muito boa. Vou falar pra vocês que eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque eu não senti gosto de massa nenhum, eu só senti gosto de carne. Ele é muito saboroso, super temperado, mas, olha, tem bastante massa, porém tu não sente o sabor. Tu só sente carne com muita carne. Realmente muito, muito, muito saborosa. Tô apaixonada nessa lasanha. A carne extremamente macia, extremamente bem temperada. Realmente, o Jacã está de parabéns. E agora vamos para a lasanha do Fogaça. Na minha opinião, essa lasanha tem mais cara de lasanha, tirando essa rúcula de cima, mas a imagem do aplicativo tinha a rúcula em cima, né? Colocamos a rúcula em cima. Olha! Nossa Senhora! Eu achei a outra macia, mas essa aqui desmanchou no garfo e faca. Delícia! Nossa! No momento eu só senti gosto de rúcula, mas pera que tava bom. Nossa Senhora, é muito boa. Meu Deus do céu! Como é que eu vou escolher a minha preferida? Tô apaixonada nas duas. As duas são muito saborosas, as duas são extremamente cremosas, as duas desmancham na boca. Hum, hum, vou falar. Acho que por um geral, eu prefiro a do Fogaça. Já me ganhou no pote, eu amo, amo. Acho incrível as entregas que vêm no pote, que depois tu usa de novo. É incrível. Aí, o tamanho dela, custo-benefício é absurdamente melhor. E ele é, nossa, e ela é muito, muito, muito saborosa. Gente, desmancha essa lasanha. Olha isso! Tem vários queijos no meio, tem carne no meio. Aí, essa rúcula dá um gostinho azedinho. Tem a castanha que dá um crocante. É uma explosão de sabores. Literalmente, uma explosão de sabores. Hum, olha, sinceramente, eu amei essa lasanha do Jacquin. Quem tiver oportunidade, possibilidade de provar, prove. Porque é realmente muito, muito, muito saborosa. Cremosa, enfim, incrível. Mas, essa do Fogaça, realmente me encantou demais. O fato de que cada mordida é uma sensação diferente, uma explosão de sabores, literalmente. Que cada mordida, tu sente sabor de uma coisa a mais. Uma hora da castanha, outra hora da rúcula, outra hora do molho à bolognesa, outra hora de queijo. Então, realmente me surpreendeu muito, muito, muito. E o tamanho dela, né, serve com certeza duas pessoas. Ah, hum, muito boa. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Masterchef. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho